Senhor, mais uma vez estou aqui Tantos defesos há em mim Quantas falhas e quantas transgressões Senhor, estou no monte da oração Quantos defeitos se há na solidão E eu, eu não mereço nem falar contigo Senhor, mais mesmo assim Chego de falhas e de defeitos Eu prefiro estar aqui contigo Mais mesmo assim Eu tinha tudo pra ficar no mundo Mas eu prefiro estar aqui Te adorando, te dando glórias Mas mesmo assim Fale, quase depressivo Eu prefiro estar aqui contigo Mas mesmo assim Cheio de defeitos Eu prefiro só te adorar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou